Bora tropa, sejam muito bem-vindos aí, mostro pra vocês aqui minha banca pra vocês verem, vou atualizar aqui ó, atualizando aqui Grava aí quanto que tem aí ó, dá pra vocês verem a mixaria Por que eu tenho a banca desse valor? Vou explicar pra vocês aqui ó Esses esportes aqui galera ó, futebol, tênis, brasil, basquete, beisebol, jogo de sinuca, que no caso é brilhar, corrida de cavalo, corrida de cachorro aqui, beleza? Esporte aqui virtual, futsal, golfe, nada, eu opero, handball também não faz, só de jeito não, polo aquático não, tá, vôlei não, vôlei de praia não Eu mesmo só com isso aqui galera, tanto que já tá marcado ó, por que? Porque é o único que dá dinheiro na casa de aposta aí, infelizmente É, eu quero ver uma pessoa que aposta no futebol, ter uma banca assim ó Por que minha banca é assim? Porque o jogo fantasma é sempre sendo garantido O que que é isso galera? É o jogador, a casa de aposta né, paga o jogador pra perder Tá, o adversário pra perder e o time adversário lá pra ganhar Então é tudo combinado aqui, exemplo esse jogo aqui ó, tá, esse jogo aqui, ele vai ganhar aqui o terceiro set aí Tá, por que? Porque já é tudo comprado aí, beleza? Então já vai se inscrever no canal, vim aqui só trazer pra vocês como é que é o jogo fantasma aí, tá? Meu whatsapp tá na descrição do vídeo também, só vocês me chamam lá pelo whatsapp que tá na descrição do vídeo, beleza? Beleza? Tchau, obrigado!